Mais de 50 policiais estão envolvidos nessa operação na caçada agora do Anderson Maicon Leão em Abadiana, tatuzinho também de Brasília, nos ajudando nessa cobertura. Por isso, nós voltamos a chamar o Maicon, atualizando sempre ao longo desta edição do Jornal do Meio Dia. Por isso, continue conosco que vamos aqui te informando sobre esse caso. De volta com você, Maicon. Luciana, essa sensação que você acabou de perceber que as pessoas estão tendo justamente por conta das mensagens enviadas pelo nosso WhatsApp, a mesma que a gente tem nas ruas aqui. Apesar de muita gente não falar claramente que esse caso se parece muito com o Lázaro, uma vez ou outra, quando a gente conversa com uma pessoa separada, eles falam que, nossa, de novo a gente está passando por isso, de novo, mais uma vez, o caso Lázaro. Então, assim, o que a maioria das pessoas querem é justamente que isso termine o quanto antes. O medo das pessoas é justamente que esse caso se estenda por mais 10, 15 dias, como semelhante ao caso Lázaro. A gente fala ao vivo, direto aqui, de Abadiânia, desse batalhão da Polícia Militar, onde foi montado, até comparando com a forma como foi tratado o caso Lázaro, o QG, que é justamente daqui onde estavam saindo as ordens, os comandos para essas buscas que estavam acontecendo ontem, mas focadas aqui na região de Abadiânia. Mas por que elas estavam focadas aqui? Justamente por conta de depois do Anderson ter tirado a vida desse fazendeiro, que foi a terceira vítima fatal, e roubar essa caminhonete e fugir com ela com o destino Alexânia, que é justamente o caminho. Você saindo lá da fazenda, você vai ter acesso a uma rodovia, que ou ela leva de volta para a cidade de Corumbá de Goiás, ou ela segue para o outro lado, que dá acesso à cidade de Alexânia. E justamente nessa cidade de Alexânia, ele teria parentes e amigos. Por isso, ele teria saído justamente dessa fazenda lá em Corumbá, caminhado até a cidade, e seguido justamente para a cidade de Alexânia. Mas no meio do caminho, ele acabou abandonando essa caminhonete, que foi inclusive encontrada pela polícia horas depois. Mas essa polícia recebeu informações que justamente ele teria ido para Alexânia e lá vendido alguns objetos, entre eles o celular que ele teria levado da companheira depois de tirar a vida dela e também da filha. Então, depois de cometer o crime na casa, ele pegou alguns objetos, como o celular, passou na sede da fazenda, roubou a arma, seguiu justamente para a casa do fazendeiro ao lado, onde lá ele acabou tirando a vida desse fazendeiro e atentado também contra a vida da companheira dele. Essa, felizmente, fingiu que tinha morrido e acabou conseguindo sobreviver. Ela foi socorrida pelo SAMU. E só depois, Luciana, que eles descobriram que tinha acontecido lá na fazenda, que foi justamente quando eles perceberam, ai, cadê a mulher dele, a filha, e aí eles voltaram na casa e quando a polícia entrou, se deparou justamente com aquela cena horrorosa. A gente percebe aqui uma movimentação intensa de pessoas, jornalistas. Ontem tinha, inclusive, a presença de alguns helicópteros. Hoje a gente percebe alguns colegas da imprensa passando aqui pela região, trazendo mais informações, mas a movimentação de viaturas, como a gente tinha no Lázaro, essa já está bem menor. A Polícia Civil divulgou uma nota agora há pouco, dizendo que dessa vez não vai passar muitas informações, justamente para evitar prejudicar as investigações e que quem tiver qualquer informação sobre o Anderson deve entrar em contato pelo 197 ou pelo Disque Denúncia. A gente vai estar trazendo mais informações ao longo dessa programação. Inclusive, daqui a pouco, meu colega Tatuzinho do SBT Brasília chega trazendo mais detalhes para vocês também. Obrigado, Marco Leão, pelas informações. Daqui a pouco, então, a gente volta com vocês. Bom trabalho aí.